Como se nós for cerrado e seu sistema é de safado, tapeta pro meu lado E quem se funda sai do chão e soca os pra é fugar a luz Bota aqui, miota, troca as rotas pras casinhas do mar Corrente de ouro, os carros, banco de couro Encerrado igual os dois, grave aqui é mais toro Corrente de ouro, as rotas pras casinhas do mar Corrente de ouro, as rotas pras casinhas do mar